A psíquia com pau sugere. Era capaz de arrastar um avião com 45 mil quilos, fazer um voo picado de caminhão ou flutuar sem paraquedas a 12 mil pés com temperaturas de menos de 13 graus? Estes são os Prémios Guinness. Recordes excepcionais das maiores e mais incríveis proezas. Um espetáculo grandioso apresentado por Ana Marques e José Figueiras. Com imagens tão loucas que só vem se acredita. Amanhã à tarde, Prémios Guinness. Já sonhou ser herói por uma noite? Ser o centro das atenções, aclamado por uma centena de mulheres? Então, chegou a sua hora. Telefone já para o 847-9186 da Rede de Lisboa e prepare-se para o Ai os Homens. Dê largas à imaginação e poderá ganhar mil contos, além de uma noite e um mínimo que nos persiga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eis a grande novidade da ideia casa, o trem de cozinha Royal Cook. Este trem é fabricado com o melhor aço, 18x10, objeto de rigorosos controles de qualidade e é acabado em ouro de 24 quilates. Graças ao seu fundo térmico, pouparemos tempo e dinheiro. Com este trem podemos cozinhar a vapor, sem gordura, em banho-maria, em pirâmide e sem água. Tem um rebordo anti-pingos, uma tampa com feixe calibrado e, sobretudo, as asas e os termostatos. São fabricados em baclite pintado à mão, estilo de madeira, desenhado pela equipe italiana de Angelis, que cuidaram das qualidades estéticas e funcionais. Com este trem receberão este fantástico serviço de pratos e chávenas em porcelana, acabados a ouro de 24 quilates, estes magníficos copos e um serviço de whisky. O preço, 89 mil escudos ou a partir de 5 contos por mês. Ligue já para o 466-4455, porque são as primeiras 30 chamadas que receberão este incrível faqueiro em Acioro. Pegue-no aos escultadores e dê a casa ao seu dispor. Um número do coração. 0641-2244-22. Liga já. Não tenham medo. Vivem para a emoção. São os mais ousados do mundo. Mas mesmo com anos de experiência e altas tecnologias, podem falhar. Esta é a sua batalha constante entre a vida e a morte. Acrobacias aéreas que ficaram por terra. Atletas radicais que perderam o controle. Números arriscados com finais explosivos. Uma luta sem tréguas entre o homem e a máquina que às vezes acaba mal. Amanhã, ao início da tarde, quando os duplos se espalham. Este é o nosso mundo. Aposto no seu futuro. Através da Unicef, milhões de crianças em todo o mundo têm um destino melhor, uma vida melhor. Participe. Participe e ajude esta grande obra a tornar as pessoas que não têm nada, ter um bocadinho que lhe sobra a si. Colabore com a Unicef para que o sol possa brilhar um pouco mais na vida das crianças. Participe nesta campanha. A Unicef trabalha durante todo o ano para que o futuro de muitas e muitas crianças em todo o mundo seja cada vez melhor. Colabore neste projeto. Seja embaixador desta causa. Com esta iniciativa, a SICA abre as portas para que sejamos nós a levar-lhes a ajuda de que tanto necessitam. Participe. Esta é a sua oportunidade. Telefone para o 0641 500 500. Com a sua chamada, está a contribuir para esta causa. As crianças contam connosco. Será que podemos contar consigo? Uma imagem vale mil palavras. Desde a invasão do D.A.D. ao primeiro passo do Homem na Lua, a revista americana Live está sempre no sítio certo, na hora certa. Há 60 anos que a revista Live nos traz as imagens que mudaram o mundo. As grandes alegrias e tristezas, as realidades desconhecidas, os momentos mais íntimos. Para a América, a Live é mais que uma revista. É o álbum de recrutações. Amanhã, ao fim da manhã, 60 anos da Live. As nossas novelas. Se é para sonhar, vale sempre a pena ver de novo o sonho meu. A sua novela da hora do almoço, feita com muita ternura. Por amor, cometem-se os maiores pecados. Mas vale sempre a pena. Por amor, a sua novela das sete. Anjo Mal. A prova de fogo de Glória Pires e um super elenco na sua novela da noite. Salsa e merengue. Uma história quente para um fim de semana simplesmente escaldante. Ligue já o 0641-301-222 e informe-se corretamente sobre tudo o que se passa em qualquer uma das quatro novelas. A escolha é sua. Uma história nem longa das quatro novelas. Perdeme York 한 script. Tipos e o 0641-332. E aí Uma história que ela é uma das quatro novelas . Isso é muito importante.